Gente, eu não podia ir dormir sem dar pra vocês essa notícia maravilhosa. Hoje eu tô indo dormir com um sorriso maior do que normalmente eu vou, com essa fantástica notícia do novo autódromo do estado do Rio de Janeiro. Muito mais do que um autódromo, um autódromo internacional. Vão ter pistas de off-road, terra, asfalto, visando todas as categorias, carro, moto, TV, track day, competição, receber todas as categorias possíveis, além de um centro de lazer, com esporte de aventura, shopping center. Gente, é um projeto fantástico. Um lugar, local, lugar maravilhoso em Itatiaia, que fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente tem a serra ali, o Parque de Itatiaia, um local maravilhoso. Penedo, que faz parte de Itatiaia, que é um local turístico maravilhoso, num lugar maravilhoso, tá bem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, gente, eu tô, assim, super feliz de estar indo dormir com essa notícia. Eu pude fazer parte, ir lá assistir a apresentação. E esse projeto, ele é tão bom que já está tendo parceiros, empresas interessadas em participar, já estão procurando empreendedor. É, acompanha aí, ó, depois do vídeo, passa as fotos pro lado, que vocês vão ver o espaço, que está a apenas 600 metros da rodovia Presidente Dutra, ali em Itatiaia. Então, ó, dá uma passada aí, e no texto está escrito os detalhes, e eu vou mimi, porque amanhã acordo cedo de novo, que amanhã tem mais. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri